Aí o Gabardo acompanha há muito tempo a carreira do Rodrigo Lee. E ele diz, cara, o cara é gremistão. É óbvio que não é por isso que ele vai jogar no Grêmio, mas ele é gremistão. Ele tem uma carreira muito bacana. O Rodrigo Lee surge na base do Grêmio. Ele é vendido depois de fazer uma Copa Votorantim no interior de São Paulo para o Milan. O Mino Raiola começa a empresariar ele. É verdade, ele não jogou no Milan. Tá bom, mas não jogar no Milan, quer dizer que o cara é ruim. Ele não conseguiu performar lá e tal. Aí vai emprestado para o Redina da Itália e tal. Joga há muito tempo no Mallorca da Espanha. E aí ele depois, ele estava agora no Almeria. E o Grêmio compra ele por um milhão e meio de euros. O Grêmio pagou por ele. O Grêmio foi lá e... Tanto que assim, ontem... Mas a idade é boa para o zagueiro, né? É Alavés. Ele ficou bastante tempo no Alavés. E essa é uma questão importante. O Grêmio pagou. Tanto que quando o vice de futebol do Grêmio fala Ah, nós não fizemos oferta do Rocher e tal. Eu até acredito que a história seja exatamente... Exatamente estamos. Seja nessa linha de raciocínio para deixar... Porque se tu paga... Se tu tem um milhão e meio de euros para pagar pelo Rodrigo Lee, tu podia pegar esse um milhão e meio de euros e pagar pelo Rocher. Mas tu direcionou para um outro lado o teu investimento. O recurso é pequeno. Todo mundo sempre fala isso. Ao invés de eu pagar por um goleiro, eu pago por um zagueiro. Eu só discordo de quando ele fala que por esses valores eu não faria e tal. É, não. É uma colocação que não precisa. Aí eu acho que... É, e eu acho que vamos lá. Para mim foi uma boa negociação do Inter. Claro, daí tem a questão do... É, foi caro, né? Não, mas... Tu não é, tá? Foi bem caro. Tá. Eu vou te dizer... É que não é um milhão e meio. Quanto é que é? É um milhão... Não, não, não. É um milhão para o Nacional, um milhão de dólares. Mais os impostos da operação pagos por fora. E mais a comissão do empresário, que foi o André Cury, pagos por fora. Que que eu não surpreendi. Sempre é o André Cury. Ainda mais no Inter. Rapaz, é onipresente. Ele é bom, esse cara é bom, esse cara é forte, esse é forte. E aí, não, mas o que tu vai fazer? O cara tem todos os bons jogadores que são deles. É um fato. O cara é... Ah, pô, não contou. Ah, o André Cury. Pô, cara. Ribeiro, é a mesma coisa que você. Tá no Donos TV, tá no AE2, tá no Donos Rádio. Que é bom. É, não sei se é bom, né? É, se é bom, não sei, mas... Não, é porque ele é bom, é. É um pouco de exagero, mas... Tá reclamando? Não, não, deixa que... Não, eu não... Parecia uma crítica. Não, não é uma crítica. É uma... Então, assim... É uma... É uma... Tu e o André Cury são muito bons. E mais 100 mil dólares... Alerta. E mais 100 mil dólares mensais de salário pro Rocher. Ou seja, tá, tamo investindo. Tamo investindo. Não, investiram bastante, pesado. E aí, vai mais uma informaçãozinha aqui sobre o Rocher, tá? É... O pagamento começa só em 2024. 2024. Pro nacional. Que pode ser outro presidente que vai ter que pagar o Rocher. Sim. Da mesma forma que esse pagou outros. Que é uma reclamação. Tá, mas é que, assim... É o que a gente sempre disse. Isso é... É do jogo. Sim. Tu pega uma empresa... Então, não toma um discurso que tu não pratica, né? Que o presidente quis passar... Mas é que tá... Eu tenho uma... Eu pego uma empresa, assim, ó. Com contas a pagar vencidas, mas com o Yuri Alberto, com o Praxete, com o Maurício, que também te dão, entendeu? Eu tenho... Te dão ativos e passivos. Eu tenho uma ponderação sobre isso. Porque eu sinto... Pode ser um sentimento errado. Que o Inter, até essa janela de transferência, ele tava um pouco mais... Um pouco menos inconsequente financeiramente, digamos assim. E essa janela foi lá. E se esbaldou. Eu acho que teve... Eu não concordo. Por quê? Eu acho que nas outras janelas o Inter demorou um pouquinho mais. Foi um pouco mais criativo. Só que conforme foi chegando perto pra última, já se perdeu um pouquinho. Mas... O financeiro do Inter mostra que não teve... Não teve essa cautela toda. Você acha que foi igual antes? Igual era antes? Você acha que foi a mesma coisa? Você aprovou a folha de pagamento? Como é que não teve mudança, cara? O que eu quero dizer é o seguinte, ó. Não, mudou pra essa. O balanço financeiro dos últimos anos do Inter mostra que o Inter aumentou a dívida. Se aumentou a dívida, quer dizer que o Inter foi mais comedido. Mas a dívida vai aumentar normalmente, né? Porque ela é juros. Ah, mas antes não tava pagando, não. É que antes contratou bem e aí não se fala tanto. Mas, por exemplo, o Alain Patrick é um milhão e cem por mês. Mas é que... O Pedrinho custou... O Pedrinho custou um milhão de euros. Mas um salário de meio milhão. O Wanderson é 900 mil, o pacote do Wanderson, velho. Eu vou dizer, tá. Nós estamos normalizando uma coisa que é um escândalo. Tá, mas isso aí é Brasil inteiro, Líber. Isso é Brasil inteiro. Tá, mas tá tudo bem, tu. Tu pode achar bom. Eu não acho bom. Mas é que eu acho que isso é Brasil inteiro. A tua bronca é Brasil inteiro. Tu quer pagar 100 mil pros caras por mês, beleza. Tu vai jogar com o Jadias, com o Rômulo. Com esses caras, que são os que ganham 100 mil. Pode ser que tu esteja me dando a realidade. Eu estou dizendo a minha opinião que é um absurdo, entendeu? Nós normalizamos, por exemplo, 4 milhões, 5 milhões de dólares. E nós estamos contratando jogadores médiozinhos, mas põe médiozinhos por 5 milhões de dólares. E aí, é isso que eu quero dizer. Quanto que o Gamarra ganhava no Inter? Em 95, o Gamarra jogou aqui? Por aí, né? 95. 95. Uma vez o Záquia pegou e disse isso numa rádio de Porto Alegre, que foi na Grenal. E eu embarquei no discurso. E é justo, obviamente, o Záquia não fez nada errado. Só estou dizendo que... Ele falou, ah, olha só como é que foi. A gente trouxe o Gamarra lá atrás por 20 mil dólares. Nossa, que absurdo. Aí vem um economista e eu relatei isso. Eu falei, olha só, ele veio um economista e o cara pegou e fez as contas para mim. 20 mil dólares. Em 95, equivalia a 600, 700 mil reais hoje. Você entendeu? Pela diferença da moeda. É que eu acho que o argumento do Ribeiro é que hoje... Aí o cara disse assim... O que eu quero te dizer é o seguinte. Jogador de futebol sempre ganhou esse absurdo. É, não, não. Isso é uns 2% da elite do futebol. Não, mas o Inter e Grêmio são a elite do futebol. É que tem que deixar claro isso, porque senão as pessoas vão pensar que jogador de futebol... Não, não. Então, 97, 95% dos jogadores passam fome. Isso. Ganhou uma miséria. 95% tem a marra de baleiro. Mas não tem a grana, é verdade. Não tem a grana, tá? Então, os 5% da elite tem esse absurdo. Por que eu estou dizendo isso, Benfica? Porque agora... Eu preciso fazer uma observação sobre isso, mano. Vem as ligas, tá? E aí o aporte de dinheiro enorme e tal, né? Aí as pessoas falam, não, não, agora, pô, os clubes vão se equilibrar. Isso vai salvar muito clube aí, porque vai entrar um aporte. Tem muita dívida e coisa e tal. Não vai mudar nada, Benfica. Porque hoje, esse que ganha um milhão, ele vai ganhar três. Três. Esse cara aqui, esse médiozinho que tu pagou cinco, vão pagar quinze. Eles vão gastar todo o dinheiro igual, Benfica. Porque dirigente é irresponsável. É, esse risco existe. É o dinheiro que não é dele. É, esse risco existe. O dinheiro do clube não tem dono, sabe? Esse risco existe. Vai, vai, só vai inflacionar. Só vai inflacionar e os clubes vão ficar endividados igual. Porque antes das televisões pagarem e pagarem bem pelos direitos, os clubes também tinham seus problemas financeiros. Aí entra o aporte da TV. O que eles fizeram? Eles começaram a pagar fortunas para os jogadores. E continuaram endividados igual. O risco disso aí prosseguir existe. Só que é o seguinte, Ribeiro, é que o futebol está envolvendo, futebol dos chamados 2%, né? Está envolvendo valores cada vez mais altos, cara. Ou seja, o futebol gera muita renda. E como o jogador de futebol é quem leva o torcedor ao estádio, que é quem paga toda a conta, eu acho que o jogador tem que ganhar bem mesmo, cara. Tem. Só que, por exemplo, eu nunca vou vir aqui dizer que reclamar do quanto o Neymar ganha bem, Fico. Eu nunca reclamei. Sabe por que eu não reclamo? Porque o Neymar me entrega. O Neymar é um jogador diferenciado. O Neymar é um jogador diferenciado. Porque o problema é pagar muito pro médio. O meu problema é tu pagar uma fortuna pros jogadores médiozinhos, médiozinhos, que não te dão 10% do que eles valem. Às vezes o problema não é o jogador, é o treinador que não consegue fazer o jogador jogar. Às vezes o jogador é bom e o técnico não consegue fazer. Às vezes o jogador está num contexto de pressão extrema, e aí ele tem que realmente ganhar mais. Mesmo ele não sendo tão bom assim, ele vai tomar pressão, vai tomar bafo na nuca indo no mercado. Me alertaram aqui, o Kaique é o goleiro que em 2018 defende. O Inter é eliminado nos pênaltis pro Vitória. E o Kaique defende dois pênaltis, inclusive um muito mal batido pelo Nico Lopes. Que beleza, Kaique. Como é que tem gente que é fã do Nico Lopes? O Nico Lopes sempre quando tu precisa dele, na hora H ele te deixa na mão. Eu não vejo ninguém ser fã do Nico Lopes. Na rede social, toda hora tem alguém pedindo o Nico de volta. Aí tu lembra o seguinte, o Inter é eliminado pro Flamengo, o Nico Lopes perde um gol na cara do goleiro. O Inter é eliminado na Copa do Brasil, nos pênaltis pro Vitória, ele perde o pênalti chutando no meio do gol. O Inter teve uma sorte. O Inter gastou uma fortuna e conseguiu vender muito bem. Do Nacional? O Inter compra ele do Nacional, só que ele não era do Nacional, ele era da Udinese. E aí o Inter compra ele por Bacara. Ele não é, tem uma confusão, e é bem difícil porque são duas gestões. O Inter compra 50% na primeira gestão, com o Pelegrini e tal, gestão Pífero, e depois o restante tinha cláusulas que foram ativadas. Foi na segunda gestão que eu acho que já era o Roberto Melo e o presidente Marcelo Medeiros. Mas enfim, o Inter ficou com 100% dele. E aí tem até um número que é bem maior, que fala que seria coisa de 40 milhões de reais. Não foi, não foi tanto. Mas foi um cara caro. Eu tenho que ele chegou a uns 20 milhões de reais. E o Inter vende ele por 8 milhões de euros, com 50 milhões de reais, e tinha 100% dele e vendeu pro Tigres. Foi assim, pô, negócio da China ina ina, entendeu? Inacreditável. 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 Obrigado.